E aí pessoal, beleza? Eu sou Melky Rodrigues e sim, hoje eu vim totalmente a caráter por sinal para trazer a crítica sem spoilers da terceira temporada de Dark que saiu essa madrugada, eu consegui maratonar durante o dia inteiro e como eu já tinha prometido para vocês, eu vim trazer aqui essa crítica sem spoilers mesmo, então pode assistir sem medo que eu não vou diminuir a experiência de vocês de forma alguma. Então desde já eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e vamos ao vídeo. Então galera, finalmente nós chegamos a final de Dark, essa série alemã que está fazendo um grande sucesso. Então gente, para eu fazer essa crítica sem spoilers eu meio que tenho que pisar em ovos, porque as coisas que eu queria comentar, tudo eu vou ter que falar com spoilers. Então eu vou dar alguma clareada aqui para vocês, fazer um pequeno direcionamento para vocês entenderem sem diminuir a experiência de vocês. Como vocês viram lá no final da segunda temporada, no dia do apocalipse, estava tudo prestes para explodir e a Marta do outro mundo apareceu para o Jonas. Então ele perguntou para ela, de que época você é? Ela falou, a pergunta não é de que época, de qual tempo e sim de qual mundo. E sim gente, nós vimos o outro mundo e nesse mundo, isso não é um spoiler porque meio que já foi revelado ali no trailer, Só existe a Marta, tipo o Jonas é só do mundo de cá, tipo o mundo nosso, e no outro mundo é a Marta. O que eu posso dizer para vocês dessa temporada é que cara, ela não só atendeu como surpreendeu todas as expectativas que eu estava. Eu sempre estava colocando expectativa alta para essa temporada final, mas com um pezinho atrás, porque geralmente quando eu coloco muita expectativa em alguma coisa, no final não dá muito certo. Mas com Dark foi diferente. Gente, a temporada está incrível, várias perguntas que estavam faltando ser respondidas foram respondidas nessa temporada. Algumas teorias que o pessoal estava fazendo antes da temporada começar se concretizaram e outras não. Mas eu não vou falar quais são as que deram certo e quais não deram, você tem que assistir para conferir. Sem contar que a direção está muito boa, o showrunner da série conseguiu de fato construir uma série em três temporadas, fazer três ciclos, de uma forma que não ficasse enjoativo. Se ele quisesse expandir esse negócio do outro mundo, das dimensões, não sei o que, ele poderia muito bem expandir, já que a série está fazendo muito sucesso, está no auge ainda. Mas ele achou por bem encerrar, enquanto a série ainda está bombando, para poder fazer um final digno. E realmente, gente, eu posso garantir para vocês, foi um final digno, sem sombra de dúvidas, a melhor série da Netflix. A fotografia está muito boa, tipo assim, acho que cada temporada eu percebi que a direção de fotografia melhora. É tanto que no outro mundo, eles colocam, tipo, um efeito de neblina para ficar uma coisa, assim, bem diferenciada do mundo do pessoal lá do Jonas e o mundo da Marta. Então, assim, por mais que seja um pouco confuso no início, mas eles já colocaram isso da neblina no outro mundo, justamente para a gente saber em qual mundo que a gente está. Eu vou dizer para vocês que essa temporada está bem mais complexa do que as outras, tá? Assista com muita calma, não assista com pressa. Eu mesmo, eu assisti na manhã, sem ficar com pressa. Eu parava, ia comer alguma coisa, parava para tomar uma água, para lavar o rosto e tal. Assista com toda a calma do mundo, não precisa ter pressa. Eu garanto para vocês que vai valer a pena essa espera, porque, cara, está muito boa. Os episódios são mais longos, tá? Então, fiquem atentos nisso. Nas temporadas anteriores, os episódios eram um pouco mais curtos. Nessa tem, acho que, uns quatro episódios ali com mais de uma hora de duração, mas não cansa. Pelo menos para mim não foi cansativo, eu gostei para caramba. E corre para assistir. Semana que vem eu vou estar trazendo mais vídeos de Dark aqui. Eu vou estar fazendo um vídeo com spoilers mais detalhado. Eu não sei se isso vai ser semana que vem, mas ainda estou vendo. E talvez a minha amiga Cis Oliveira e eu vamos fazer uma live comentando da terceira temporada. Aí sim vai ser com spoilers. Quem não viu a nossa live que a gente fez ontem, a live foi muito boa. Agradeço a todo mundo que participou. Inclusive, a live está salva lá na playlist de Dark que eu tenho aqui no canal. Então é isso aí galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Hoje eu estou falando um pouquinho mais baixo, não sei porquê, mas enfim. Eu acho que é efeito do apocalipse também. Eu acho que é porque eu chorei demais. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Semana que vem a gente vai ter mais vídeo. Então, terceira temporada de Dark Nota 10. E é isso aí galera, um beijão e até a próxima.